Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas à Semana Enem. Essa é a nossa última aula. Nós vimos uma porção de conteúdos importantíssimos para a redação do Enem. Até aqui você viu como organizar suas ideias, como fazer a introdução, como apresentar os seus argumentos, e hoje a gente vai fechar esse ciclo com a proposta de intervenção. E como prometido, no final dessa aula, eu vou falar para vocês qual é a surpresa disponível para as pessoas que estão no grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte do grupo, o link está aqui na descrição. Não deixe de entrar no nosso grupo de dicas de redação do Telegram. Vamos, então, à nossa última aula? Então, vamos à aula de hoje, fazendo a proposta de intervenção. Inicialmente, você precisa saber, precisa relembrar o que é a proposta de intervenção solicitada na redação do Enem. A cartilha do participante diz o seguinte. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Como assim? Sua proposta de intervenção deve manifestar resolução para um tema de ordem social, científica, cultural ou política. A cartilha do participante diz que essa proposta de intervenção, que essa ação que você precisa deixar explícita na sua redação, ela vai necessariamente girar em torno dos temas que o Enem tem trazido, que são sempre de ordem social, científica, cultural ou política. Além disso, você deve demonstrar seu preparo para o exercício da cidadania para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Muito cuidado, porque se você escreve uma proposta de intervenção que desrespeita os direitos humanos, você pode ter zero na competência 5, que é a competência relacionada à proposta de intervenção. Então, outro aspecto que a cartilha do participante menciona é que, na proposta de intervenção, você pode apresentar as mais diversas formas de intervenção, desde uma sugestão de combate até a resolução realmente efetiva daquela situação, daquela problemática apresentada. Vamos ver isso na prática? Vamos retomar aquela redação nota mil do Vinícius Adriano e aí a gente vai conhecer uma proposta de intervenção nota mil e assim você vai visualizar melhor o que ela precisa conter. Vamos lá, vamos analisar a redação do Vinícius. Eu não vou ler tudo, a gente já leu ao longo das aulas passadas, eu vou me direcionar para o último parágrafo. No último parágrafo, o Vinícius apresenta para a gente qual é a resolução que ele propõe para a problemática apresentada. Lembre-se que o Vinícius está defendendo a tese de que há uma falta de democratização do acesso ao cinema. Por quê? Porque os ingressos são muito caros e porque o povo também não busca seus direitos. Foi isso que a gente viu nas aulas anteriores. Para resolver essa situação, o que ele propõe? Acompanhe comigo. Portanto, cabe ao poder executivo, instituição de alta relevância para o país, potencializar projetos sociais para a construção de locais de exibição de filmes nacionais e internacionais no território, por meio da acessão de capital público aos órgãos competentes, a fim de efetivar a democratização da apreciação do cinema aos cidadãos. Paralelo a isso, o Ministério da Educação deve mudar o comportamento passivo da comunidade acerca do combate ao óbvio em questão, por intermédio de palestras em escolas e em universidades, visando reverter o preocupante cenário reiterado e assim desvencilhar parte da sociedade do eclipse de consciência que a comete. O Enem, pessoal, até o ano passado, segundo o que diz a cartilha do participante, o Manual do Avaliador, ele exige que você apresente apenas uma proposta de intervenção. Porém, há uma das competências que exige, que analisa se o seu texto realmente está com as informações organizadas e conectadas. Como o Vinícius apresentou uma tese com duas perspectivas, e aí ele apresenta dois argumentos para defender essa tese, ele precisa naturalmente, para manter a organização do texto dele, apresentar duas propostas de intervenção. Então é por isso que aparecem duas propostas aí. Vamos analisar o que ele coloca nessas propostas? Vamos ver a primeira. Ele coloca um agente, quem vai fazer essa ação, o poder executivo, e aí ele dá um detalhamento sobre esse agente, que é uma instituição de alta relevância para o país, e aí ele coloca uma ação. O que o poder executivo vai fazer? Potencializar projetos sociais para a construção de locais de exibição de filmes nacionais e internacionais no território. De que modo o poder executivo pode fazer isso? Ele diz, por meio da acessão de capital público aos órgãos competentes. Para que tudo isso? Fazendo tudo isso, qual é o efeito que isso vai ter? Afim de efetivar a democratização da apreciação do cinema aos cidadãos. Então veja que na proposta de intervenção do Vinícius, a gente encontra cinco elementos dos quais eu vou falar mais daqui a pouco. Vamos analisar de novo agora a segunda proposta do Vinícius. Ele coloca um agente agora no Ministério da Educação, ele propõe qual ação deve mudar o comportamento passivo da comunidade acerca do combate ao óbvio em questão, como? Por meio de quê? Por meio, por intermédio, de palestras em escolas e em universidades. Para quê? Com qual efeito? Visando reverter o preocupante cenário reiterado, e ele dá um outro detalhamento com um outro efeito, dizendo que isso vai desvencilhar parte da sociedade do eclipse de consciência que a acomete. Veja que nas duas propostas apresentadas pelo Vinícius, a gente tem cinco elementos. Quais são eles? A ação, que é você dizer o que precisa ser feito efetivamente, uma ação concreta. O agente, quem vai executar essa ação, o modo como essa ação vai ser colocada em prática, por meio de quê? O efeito, para quê que isso está sendo colocado, para quê? Que consequências essa ação vai gerar? E um detalhamento de algum desses elementos vistos aí, um detalhamento da ação, do agente, do modo, do efeito. Então, esses elementos, eles obrigatoriamente vão precisar aparecer na sua proposta de intervenção. Chegamos ao fim da nossa semana Enem. Na aula de hoje, você viu o que é preciso conter na proposta de intervenção. Nós analisamos uma redação nota mil e você viu os aspectos obrigatórios que precisam aparecer lá. Eu queria muito, gente, poder em quatro aulas como essas, compartilhar meus 13 anos de experiência em ensino de língua portuguesa. Mas é impossível. Eu tenho uma bagagem, uma formação voltada para a redação do Enem que é muito ampla. Eu apresentei para vocês aqui um basicão para ajudá-los, para compartilhar esse conteúdo com quem está aí, tentando ingressar na universidade, que está estudando para o Enem. Mas é impossível eu apresentar tudo aqui. Eu apresentei realmente, em linhas gerais, o que você precisa fazer. É por isso que eu ofereço uma mentoria com um atendimento individualizado. A gente faz atividades para trabalhar habilidades relacionadas às cinco competências do Enem. Além disso, na mentoria, a gente tem uma interação realmente ao vivo. Os alunos podem perguntar no chat, podem perguntar por meio de áudio, podem interagir à vontade. E o que eu acho muito, muito bacana nessa mentoria é o processo de correção de redação. Os meus alunos, eles são convidados a escrever um texto com propostas de redação que eu envio para eles e eles recebem um feedback completo, competência por competência, para que assim eles possam saber exatamente onde estão errando, exatamente onde precisam trabalhar e poderem evoluir. E aí eu queria falar para vocês que eu vou abrir uma nova turma de mentoria online, eu abri uma turma em julho desse ano, vou abrir uma nova turma agora, com poucas vagas, com vagas limitadas. São vagas limitadas porque eu preciso dar um atendimento realmente individualizado, eu vou a fundo mesmo nos problemas que os alunos apresentam, eu preciso me dedicar a cada um deles, é isso que faz com que eles progridam. Então, o número reduzido para mim é essencial. E a surpresa que eu queria compartilhar com vocês, para as pessoas que estão no Telegram, para as pessoas que estão lá no nosso grupo, é que vocês vão ter prioridade nessas inscrições. Quem quiser participar e estiver lá no grupo, vai entrar na lista de prioridade, tá? E todas as informações do investimento que você precisa fazer, de como são essas aulas, eu vou apresentar também lá no grupo do Telegram. Quem quiser mais detalhes pode me enviar um e-mail também, tá? E aí eu compartilho com vocês todos os detalhes referentes a essa mentoria, que tem ajudado muita gente a progredir em direção, a tirar uma nota excelente na redação do Enem. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui as aulas, espero que tenham gostado. comentem, deixem seus comentários, deixem as suas perguntas, que até sábado eu vou interagir com vocês. Então, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, tá? Se você quer continuar recebendo conteúdo gratuito sobre o Enem, além do nosso canal no Telegram, eu também compartilho toda terça-feira vídeos novos aqui no YouTube. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E no Instagram também eu apresento toda semana conteúdo direcionado para a redação do Enem. Eu espero ver vocês, então, nas minhas redes sociais. Quem tiver no Telegram, então, só relembrando, vai ter acesso à lista VIP aí de prioridade para a inscrição na mentoria. É isso, pessoal. Um abraço. Sucesso na caminhada de vocês. Espero vê-los, vê-las nas minhas redes sociais, interagirmos juntos. E, quem sabe, no ano que vem, ter o prazer de ter a notícia de que você também conseguiu entrar na universidade. É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.